Música Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os presentinhos que eu ganhei lá no evento da Glambox, que eu já até coloquei um vlog, eu vou deixar o link aqui embaixo. E nesses dois dias de evento eu ganhei várias coisinhas e como muitas de vocês me pediram, eu vou mostrar tudo pra vocês. Então vamos lá. Bom, eu vou começar com os protetores labiais da Lip Ice e eu ganhei muitos desses protetores. Eu ganhei de vários tipos, esses mais fininhos, que são os Lip Ice Soft, eu também ganhei aquele que é mais normalzinho mesmo, sabe, tipo manteiguinha de cacau. E depois vem uns que tem corzinha, então esse aqui é o Sheer Color, muda de cor. Ah, então ele deve meio que se adaptar com o seu lábio, um de cereja, então veio vários. Outra coisa que eu ganhei, que eu amei, sério, foi uma das coisas que eu mais gostei, foi esse porta-passaporte e primeiramente, né, ele veio nessa embalagem super fofa de cordinha, com o meu nome aqui personalizado, achei isso tipo um toque muito fofo, sabe. E aí quando você abre o envelopinho, sai o porta-passaporte também com o meu nome. Ele, assim, é do material muito bom, sabe, grosso. E depois eu até entrei no site do Agro Ateliê e eu vi várias bolsas, várias coisas personalizadas e eu babei em tudo, fiquei com vontade de comprar tudo que tava no site. Então, adorei. Agora vamos pra coisinhas da Planet Girl. Eu ganhei essa bolsa aqui, bem grandona, e dentro veio com essa blusona, com duas fendas de cada lado, assim, sabe. Não sei se tá me olhando direito. E aí aqui na frente tem duas conchinhas e tá escrito, eu sou mesmo uma sereia. Também da Planet Girl, eu ganhei essa sacolinha super linda, holográfica, e dentro veio, veio essa garrafinha de, tipo, plástico assim, maleável, com chaveirinho rosa, muito fofa também. Também ganhei um kit de maquiagem da Vult, que é com certeza uma das coisas que as meninas mais querem ganhar, que é maquiagem. Veio nessa sacolona uma caixa. E dentro tem um limpador de pincéis e também tinha um... Sabe aqueles lencinhos de demaquilante? Mas eu não achei. E também veio essa necessaire marrom cheia de produto. Sério, nem dá pra mostrar tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas alguma das coisas que veio, que assim, que eu mais gostei... Então tem esse blush da Vult na cor 10. Eu achei que ficou lindo na pele e adorei a cor. Também veio alguns batons. Esse aqui, que são os mattes, são maravilhosos. Eles são super leves na boca, super gostoso de usar. Gostei muito. E também veio alguns em bastão, como esse aqui, rosinha. Outra coisa que veio, que eu tava louca pra testar, eu fiquei muito feliz, é esse pincelzinho, sabe? Que tá super famoso no Instagram pra você fazer contorno, iluminador. Eu achei super legal e muito fofo também. Também veio máscara de cílios. E também vieram alguns lápis pro olho, pra preencher a sobrancelha. Vieram mais alguns blushzinhos, sombras soltas, essas coisas. No evento, eu ganhei também outro kit da Lip Ice, dessa vez numa caixinha. Também com vários produtos pra boca. Depois, um dos presentes que eu mais gostei foi essa sacola da Carolina Herrera. Sério, esse presente foi top. Então eu vou mostrar pra vocês o que veio. Então eles deram essa clutch aqui de veludo, super bonito. E aqui você guarda o mundo inteiro. Então achei bem útil, bem legal. Também ganhei o perfume lançamento, que é o Good Girl. E a embalagem desse perfume nem se fala. Olha isso que coisa mais linda, gente. É um salto preto com a ponta dourada. E aí você aperta aqui em cima pra sair o perfume. E o cheiro também é maravilhoso, eu amei. Sério, fiquei apaixonada. Olha isso. Aí eles também deram a versão miniatura desse perfume. Que também é um charme, é bom pra viajar e tudo mais. E o saltinho é transparente. Que lindo, gente. Muito fofo. E além dos dois perfumes, eles também ainda deram o creme. Que vai com o perfume. Eu amo comprar o creme combinando com o perfume. Que eu acho que dá um, sabe... Dá um toque a mais, adoro. Recebi também essa caixa gigantesca da Dove. Cheio dos produtos também, lançamento deles. Então veio o sabonete, um creme, o desodorante em spray, aquele desodorante Rolon. O sabonete em barra e um colarzinho rosa muito fofo. Sério, achei isso uma graça. E a caixa também super pesada, super bonita. Achei a apresentação mara. Da Eudora eu também ganhei um batonzinho que veio nessa embalagenzinha. Veio um batom meio roxo, rosa assim. Bem diferente. Daí também recebi uma sacola cheia de produtos da Klass. Então veio um secante de esmalte para brilho instantâneo. Então bem grandão isso aqui. Tava querendo um spray desse, mas nunca chegava a comprar. Então tô louca pra testar. E diz aqui, unhas secas em segundos. Veio também um outro produto. Esse aqui é um spray de cabelo jato seco. Fixação normal. Também ganhei um fixador para cabelos, revitalizante, provitamina B5, silicone e proteína de seda. Ah, tá aqui em cima. Tudo isso pra falar que é um mousse modelador, tá? Então é um mousse modelador forte. Também veio... Ah, isso aqui foi engraçado. Porque quando a gente tava lá no evento, eu tive que abrir todos os produtos. Mostrando a minha reação e tudo mais lá pros caras que estavam gravando. E quando eu vi essa caixa aqui, olha, ela loira, bonita, eu falei, ai nossa, pra quem quer pintar o cabelo, quer ser ousado e tudo mais. Só que aí eu fui ver depois, hoje, que é pra clarear os pelos do corpo. Então, não sei se eles vão usar aquela cena, porque eu tava imaginando que era do cabelo. Mas, é, se você tá aí pronto pro verão, quer clarear os pelinhos negros... Lightener da Klaz. Eu não sei se eles tão achando que o meu cabelo tá muito bagunçado, foi uma indireta, mas eu ganhei outra sacolona cheia de fixador. Só que esse aqui é da Karina, então vamos lá ver o que tem aqui, peraí. Veio esse pequeno de fixação normal, esse tamanho grande para fixação forte, esse também grandão para fixação normal, e esse outro grandão para fixação extra forte. Daí a própria Glambox também me deu outra sacolona, e aqui vem umas pílulas, chamada Foline, sabor manga africana. E isso aqui é um suplemento pra deixar os cabelos mais fortes, pra vitamina B6, vitamina B12, pra gente processar os carboidratos mais rápido, enfim. É mara, assim, resolve todos os seus problemas, te deixar magra, cabelo forte e com vitamina. E aí também ganhei um shampoo fortalecedor de força e detox da Amende. Ganhei outra caixa da Glambox, olha só como a caixa vem recheada. Se vocês estiverem interessados também nessas caixinhas da Glambox, eu tenho um link pra vocês conseguirem desconto, então vai estar aqui no box de descrição. E vem, assim, muitas coisas. Esmalte, batom da Dylos, pozinho da Batiste, sabonete da Dove, Bepantol para os fios. Hum, isso é muito bom. Hidratação e brilho para os cabelos. Veio também dois produtinhos, um que é um shampoo e um condicionador, da Nick & Vick. Vieram duas Gillettes da Bic, um creme da Fuchner, pés com uma pele macia como a de um bebê. Então, muito legal. Um olhinho de argã para hidratar e um outro olhinho... Ah, isso aqui é um demaquilante micelar. Olha que fofo, ótimo para levar em viagem. Então, é, vem muita coisa. Se vocês querem receber uma caixa cheia de produtinhos maras todo mês, com um presente chegando na sua casa, é só usar o link e o cupom que vai estar aqui embaixo. E na festa também, eles me deram outra coisa que salvou a minha vida, porque eu não estava mais aguentando ficar de salto, que foram essas sandálias da Ipanema. Olha que coisa mais fofa. Bom, pessoal, isso é basicamente tudo que eu ganhei lá nos dois eventos da Glambox. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver o vlog onde eu mostro tudo isso, eu no hotel e tudo mais, eu vou deixar o link aqui embaixo. E é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir. Se é nova no canal, se inscrevam aqui embaixo. E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, porque eu estou muito mais ativa por lá, postando fotinho no Insta, vários vídeos no Snap. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.